Boa noite, está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal na TV Aparecida para que você se informe e forme a sua opinião. Hoje o programa vai falar sobre uma pauta importante para a saúde das nossas crianças. Nosso debate desta noite é sobre o câncer infantil. Amanhã, dia 15 de fevereiro, o mundo se volta para refletir o Dia Internacional de Conscientização para o Câncer Infantil. Uma oportunidade de trazer alertas sobre essa doença e também de dar apoio às famílias e aos pacientes. Afinal, o que há 50 anos era considerado uma sentença de morte para as crianças diagnosticadas, hoje possui um alto índice de sobrevivência. Mas isso passa, claro, pelo diagnóstico precoce. Por isso, hoje queremos entender quais são os sinais de alerta entre os filhos e netos, qual a importância das instituições de apoio nesse processo? É possível falar em prevenção já na infância? Para falar sobre este tema tão importante e tentar nos ajudar a responder algumas dessas questões, recebo aqui no nosso estúdio, de maneira virtual, Marcelo Milone Silva, médico-oncologista e paliativista. Atualmente é diretor técnico do Hospital GAC Vale. Marcelo, boa noite. Obrigado pela participação com a gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho também a alegria de conversar aqui com Juliana Lanza Neves. Ela é oncopediatra no Hospital de Amor de Barretos, referência no atendimento oncológico na América Latina. Juliana, seja bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Juliana. E a gente quer começar esse debate já trazendo orientação, trazendo instrução para quem está em casa. Como eu falei lá no começo do programa, o câncer infantil, ele há algumas décadas, era visto naturalmente como uma sentença de morte por ser uma doença muito complicada, muito complexa, séria, com uma criança. Mas isso tem mudado ao longo do tempo, né? Juliana, queria que você ajudasse, então, a gente, primeiramente, a entender hoje o que evoluiu, o que mudou na medicina ao longo das últimas décadas e como o câncer infantil é encarado hoje. Realmente, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente enfatizar. Tanto o tratamento, quanto o acompanhamento, o segmento dessas crianças com diagnóstico de câncer mudou muito nas últimas décadas, né? Antigamente, principalmente lá nas décadas de 70, 80, primeiro que a gente ainda não tinha muito dado, né? Nem de prognóstico, porque o tempo de experiência também ainda não era grande, né? E os meios que a gente tinha, tanto para diagnosticar, quanto para tratar, eram muito mais... Era tudo muito mais difícil, né? Então, a gente tinha ainda grandes sequelas, sequelas muito importantes já durante o tratamento, porque o tratamento era mais, ainda, entre aspas, né? Mais experimental, né? Menos baseado ainda nos prognósticos e nesses dados de sobrevida. E, com esse tempo, as coisas foram mudando. Nós fomos ganhando experiência, ganhando aprimoramento. A gente sabe hoje que tratar a criança com câncer não é a mesma coisa que tratar o adulto com câncer, né? Que foi outra coisa também que nesse período mudou. A gente entendeu que a gente melhorava muito a sobrevida das crianças, cuidando delas num serviço especializado em crianças. E não mais sendo um espacinho infantil dentro de um hospital de adulto ou de hospital geral. Então, realmente, muita coisa mudou. É, e você falou, Juliana, dessa mudança no diagnóstico. Queria ouvir o Marcelo também nesse sentido, porque a gente, trazendo alguns levantamentos aqui para o programa, a gente percebe que, durante muito tempo, inclusive, o câncer nem era considerado, tratado como uma doença comum, uma doença, digamos, possível entre as crianças. Isso se dá também, Marcelo, justamente por essa dificuldade no diagnóstico ou, antigamente, as crianças estavam menos propensas a terem câncer, a desenvolverem o câncer? Não, é porque não se fazia diagnóstico mesmo. A rigor, a incidência de câncer, ela não... No câncer, na infância, né? Ela não sofre grandes variações, seja geográfica, seja populacional, coisas desse tipo. É mais ou menos constante no mundo inteiro. É claro que você vai ter algumas dificuldades ou algumas particularidades que vão influenciar nessa capacidade de fazer diagnóstico. E se você não faz diagnóstico, é óbvio, né? Você não sabe o que aquela criança teve. Então, ela pode, assim, entrar numa estatística de óbito de outras causas, mas quem estava por trás disso era o câncer. Então, por isso que, muitas vezes, ninguém nem sabia exatamente qual era a incidência exata de câncer na infância. Isso começou a mudar a partir da década de 60, 70, como a Juliana falou. E de lá para cá, é óbvio, a medicina mudou muito e a capacidade de fazer diagnóstico, de saber o que está acontecendo com uma determinada criança é muito mais aprimorada, muito mais fidedigna também, a gente sabe, com muito mais certeza daquilo que está acontecendo. Então, por isso que a gente tem essa percepção de que parece que tem mais casos hoje. Também é lógico que tem mais casos hoje. Por quê? Porque as crianças, o controle da mortalidade infantil mudou muito da década de 50, do século passado, para cá. A gente conseguiu um aprimoramento muito importante a partir das vacinas, dos antibióticos e da própria estrutura hospitalar, hospitalar e de saúde de um país. No Brasil, a gente vê isso, a gente sabe disso, pelo próprio advento do SUS e tudo. Então, com isso, com essa capacidade universal de atendimento, também aumentou a possibilidade de diagnóstico de câncer. Mas é uma doença que continua rara. Você tem que levar em consideração que câncer infantil corresponde só a 2% dos casos de câncer no geral. E, assim, para ter uma noção, a gente está falando aqui da região do Vale do Paraíba. Então, a parecida fica na região do Vale do Paraíba. Nessa região, a gente vai encontrar um milhão de pessoas abaixo de 20 anos. Então, a gente vai ter aí por volta de 120, 130 casos novos de pessoas nessa faixa etária com câncer. É bem diferente de adulto. É importante a gente trazer esse tipo de informação, de estatística, doutor Marcelo, até para a gente também não espantar, não causar a light em quem está acompanhando. Agora, dentro desses casos, queria que o senhor ajudasse a gente também a explicar para quem está em casa um pouquinho de quais são os tipos mais comuns, né? Existem alguns tipos de câncer que talvez as pessoas estejam mais habituadas a ouvir. Agora, quando se trata desse público infantil, das crianças, dos adolescentes, quais são os tipos que têm mais incidência entre eles? Bom, isso vai variar com a faixa etária. Na infância, você até 11, 12 anos, você vai encontrar um determinado tipo de câncer mais comum. A partir dessa idade, bom, nas crianças muito pequenininhas também, você vai ter alguns tipos de câncer que não são tão comuns após essa idade e na adolescência você vai ter outros tipos de câncer. De modo geral, até 12 anos, o que você vai ter mais frequentemente é a leucemia. Os diferentes tipos de leucemia, são vários, que você pode, cerca de 30%, 25% a 30% dos casos serão leucemia. Depois, também ainda dentro dessa faixa etária, você vai encontrar os tumores do sistema nervoso central, quer dizer, o tumor de cérebro, por volta de 20%, 25%. Depois, os linfomas, que é o chamado câncer do sistema linfático, também por volta de 15% a 20%. E em torno de uns 35%, 40% são os que a gente pode chamar grosseiramente de tumores sólidos. Daí é tumor de osso, tumor do fígado, do rim, que vão entrar nessa grande classificação que eu estou dando. É claro que a partir da adolescência isso começa a mudar e aí você começa a ter alguns outros tumores que são os linfomas, por exemplo, passam a ser mais importantes na adolescência e aparecem alguns tumores que são muito comuns no adulto, como os carcinomas também, principalmente para o final da adolescência. Então, vai mudando também com a faixa etária, você vai mudando o tipo de câncer que você vai ter. E já que o Marcelo trouxe essa questão para a gente, Juliana, da faixa etária, queria aproveitar para pedir a sua ajuda nesse sentido. Dá para a gente também traçar aí uma faixa etária na qual normalmente é mais comum o câncer aparecer quando se trata de crianças e adolescentes? Oi, estão me ouvindo? Bom, então, é como o Marcelo falou, a gente tem os tumores, os tipos mais comuns de acordo com cada faixa etária, mas eu acho que o que é mais importante a gente pensar é o que faz a gente se alertar para esse tipo, para esses cânceres, para o câncer infantil. Eu acho que porque independente da faixa etária, independente do que eu tenho de idade, então, seja os menores de 10 anos, onde a gente fala mais de leucemia, ou os maiores que a gente vai falar mais, por exemplo, de tumores ósseos, porque tem a ver também com a idade de estirão de crescimento, então, tem algumas relações assim, mas é muito importante a gente se alertar para esses sinais e os sintomas que indicam para a gente uma suspeita de câncer na infância, então, eu acho que esse é um assunto muito importante da gente falar, até porque muitas vezes as crianças acabam demorando muito para fazer o diagnóstico, porque fazem uma peregrinação mesmo até chegar alguém que vá suspeitar do câncer, porque estamos dizendo aqui que o câncer infantil é raro, mas a gente ao mesmo tempo se a gente faz um diagnóstico precoce e a gente entende que é possível ser câncer, a gente consegue cuidar melhor e aumenta também a chance de cura desse paciente, então, a gente precisa pensar principalmente nesses sinais de alerta. Então, Juliana, pedi para você nos ajudar a falar um pouquinho disso, a gente gosta de trazer sempre aqui no programa esse tipo de orientação para quem está em casa também ficar atento à sua volta, então, um espaço não só para a gente ajudar, trazer informações para quem já está passando por isso, mas para a gente também instruir outras famílias a estarem atentas a possíveis sinais de alerta, a possíveis sintomas de câncer entre as crianças. Então, quais são esses sintomas mais frequentes, Juliana, para a gente falar para quem está em casa? Então, vou começar pela febre, né? Febre é um sintoma comum a um grande número de doenças, né? Muitas vezes um sintoma inespecífico, mas qual é a alerta para a gente? A febre persistente em que a gente não descobre um foco infeccioso direto, né? Que não melhora com as medidas iniciais, então, essa é uma febre que preocupa, que dá sinal de que pode não ser apenas uma infecção ou um quadro inflamatório, né? Manchas roxas, hematomas, equimoses, né? pelo corpo que surgem espontaneamente, então, quando a gente não tem história de trauma, quando a gente não tem história de nenhuma, de nada que tenha causado aquele hematoma que a pessoa lembre, geralmente não se lembra, não bateu, não caiu, né? A criança não teve nada que justifique aquela mancha roxa. As ínguas, né? os gânglios que aumentam, que podem aumentar em várias partes do corpo, mas que, normalmente, podem estar aumentados, podem estar diferentes num quadro inflamatório também, num quadro infeccioso, mas aquele gânglio que, né? Aquela íngua, a maioria das pessoas conhece como íngua, né? que também a gente não encontra um foco associado, aquele gânglio que, geralmente, ele não é móvel, geralmente, também não é dolorido, que é persistente, ele também causa para a gente um alerta, né? As dores nas articulações, os inchaços, dores nos membros, que também que não tem relação com nenhum quadro justificável do paciente, que também não vai embora, são alertas, alguns dos alertas, né? Acho que a gente pode falar em uma lista bem grande. Se o Marcelo quiser continuar. Marcelo, os sintomas, sinais que são importantes as pessoas estarem atentas e como a Juliana disse, muitas vezes podem ser inicialmente facilmente confundidos com outros sintomas de doenças ou de problemas ali normais da infância, né? Exatamente, esse que é o grande problema, seguindo a linha do raciocínio da Juliana, é basicamente isso mesmo. O câncer não vem com uma plaquinha avisando para a gente que aquilo é uma doença séria, na verdade, ele vem bem mascarado em sinais e sintomas muitas vezes que são corriqueiros, que são muito ligados a doenças comuns. Uma criança com, por exemplo, com dor de cabeça é uma criança que pode estar com uma virose qualquer, com um resfriado e tal, e de modo geral vai ser visto pelo pediatra e vai ser diagnosticado dessa forma. E 99% das vezes é só isso mesmo, mas uma outra criança com dor de cabeça e vômito que aparece junto ou depois pode ter um tumor de cérebro, entendeu? E aí cria esse problema de dificuldade no diagnóstico. Daí é importante que o pediatra que esteja acompanhando uma criança e que veja que a evolução dela não está condizente com aquele quadro que ele pensou inicialmente, é que ele deve começar a pensar que pode ser uma outra coisa. Entre essas coisas o câncer. Por isso que é extremamente importante esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui para lembrar não só as famílias mas também os pediatras porque como é uma doença rara um pediatra mesmo com uma clínica muito grande vai ver pouquíssimos casos de câncer. Então ele precisa lembrar que isso existe para poder aí pensar será que é câncer e vou ligar para alguém que eventualmente tenha um pouco mais de experiência do que eu por exemplo e vou ligar e vou tirar minha dúvida e se for o caso vou encaminhar essa criança e é importantíssimo que o quanto antes ele faça isso melhor a criança vai estar em melhores condições. é algo que é bom você trazer Marcelo porque a gente sabe claro que os médicos a gente tem tantos médicos bem preparados hoje no Brasil mas como o Marcelo lembrou muitas vezes o pediatra da criança pode não ter tido contato com muitos casos de câncer aliás pelo que a gente ouve de relatos de histórias de família de famílias que descobriram câncer normalmente não é naquela primeira ida ao médico justamente porque aquele sintoma pode ser confundido com uma virose com uma gripe com uma dor normal da idade por isso é importante ter essa atenção me ajudam nesta conversa esclarecedora Marcelo Milone Silva médico oncologista e paliativista e diretor técnico no GAC Vale e também Juliana Lanza Neves oncopediatra no Hospital de Amor de Barretos Juliana Marcelo como a gente falava aqui na saída do bloco a gente precisa ter essa atenção que passa pelos médicos é um ponto de vista que o Marcelo trouxe que é muito importante mas também uma atenção que precisa estar presente nas famílias que naturalmente vão ser aquelas primeiras que vão perceber os sintomas da doença e quando a gente fala então de tratamento é importante a gente ouvir histórias de pessoas como essa pais, mães que viveram ao lado dos seus filhos essa batalha contra o câncer por isso a gente foi atrás de algumas dessas histórias e exibe para vocês a partir de agora A Carol e a família descobriram o câncer no ano passado e desde então começaram a batalha mais desafiadora de suas vidas em julho depois do aniversário dela dia 9 de julho ela começou a ficar doente reclamar de dor de estômago no dia 9 de julho ela vomitou levamos ela para o hospital o médico acreditou que aquilo fosse só uma virose no dia 21 nós retornamos com ela tendo febre e reclamando muito com a dor do estômago ele de princípio quando saiu o resultado ele chamou a mim o pai dela e ela e falou que bom ele não é especialista no que ele estava vendo na tomografia mas ele acreditava que aquilo se tratasse de um tumor um dos momentos mais marcantes e emocionantes dessa luta foi a decisão de raspar a cabeça já que os cabelos cairiam no tratamento mas foi nessa ocasião que ela viu que sua força não estava nos fios mas na fé de que eles cresceriam de novo de que a vida voltaria ao normal por isso ela compartilhou esse e tantos outros vídeos e fotos durante o seu tratamento nas redes sociais é uma coisa que me ajuda muito faz eu me distrair total assim se eu estou com uns pensamentos ruins gravar falar com outras pessoas que me seguem me deixa extremamente feliz aí eu comecei a compartilhar fiz amizades incríveis pessoas que passam pela mesma coisa que eu ou estão passando eu ajudei bastante também e até hoje eu fico muito feliz de eu ter tomado essa iniciativa porque eu penso que se eu não tivesse tomado eu não poderia ter ajudado tantas pessoas como eu ajudei essa luta também está marcada na Daniela e no filho Gustavo que enfrentaram tão cedo a leucemia eu levei acordei de manhã o nariz dele não parava de sair sangue muito sangue como parece que se abriu uma torneira e sai muito sangue e várias mantinhas roxas em vários lugares mas bem pequenininhas sabe em vários pontos do corpo peguei esse menino fui para o hospital aí eu implorei eu falei pelo amor de Deus faz algum exame eu preciso porque não é normal sair sangue desta forma não é normal essas pintinhas aí eles fizeram um exame de sangue depois de três horas fiz novamente um exame de sangue e ele né e aí o doutor que era o pediátulo assim ó ele tem linfóide além do carinho dos profissionais e das instituições que os acolheram a fé também deu sustento a essa família nos momentos mais difíceis quando a doutora falou que ele ia começar um tratamento intensivo eu fui no banheiro e aí eu chorei muito e eu sou muito devota Nossa Senhora da Aparecida e aí eu fiz uma promessa falando que eu sou mãe ela também é mãe e eu tô aqui pra cuidar do Gustavo mas que ela e Deus também ia me dar essa força de cuidar do Gustavo e quando ele cortasse o cabelo que chega uma hora que eles cortam o cabelo eu ia cortar o meu cabelo e eu só ia deixar meu cabelo crescer no máximo dois dedos e só vou deixar meu cabelo crescer quando ele tocar o sino da cura hoje o Gustavo está em fase de manutenção do tratamento mas já está liberado para voltar a rotina que tinha antes da doença inclusive não participou da entrevista porque está em colônia de férias mas fez questão de nos mandar um vídeo falando sobre isso na manutenção você já pode brincar já pode fazer várias outras coisas pode sair para o shopping como eu estou no acampamento também sete dias pode se divertir pode fazer esporte várias coisas encarar a doença como um processo e não uma sentença é parte fundamental no combate ao câncer por isso elas deixaram um recado especial para outras famílias aí de casa que também estejam passando por algo semelhante é uma luta difícil é difícil você ver seu filho sofrer porque você queria pôr a mão ali e você não pode mas o que ajuda a gente é se pegar muito a Deus né estar muito próximo de Deus porque eu falo para todas as pessoas que a minha filha foi um milagre eu nunca imaginei eu careca nunca e eu sei que para os jovens hoje em dia a gente quer estar sempre bonita né a gente é muito vaidosa na nossa idade a gente quer estar sempre sendo o centro das atenções só que o cabelo não define nada se você é feio se você é bonito o que define se você é feio ou bonito é sua personalidade o que tem dentro de você cabelo ele cresce de novo o cabelo ele é só uma parte do nosso corpo o que define mesmo se você é bonito é o seu jeito e o que você tem dentro de você se você tem um coração bom você é maravilhoso 14 anos é essa maturidade viu gente essa maturidade é essa força dos dois nessa luta contra o câncer nesse tratamento que a gente sabe não é nada fácil mas que eles conseguem ainda manter o sorriso no rosto e dar esse exemplo para tantos outros jovens outras crianças agora quando a gente fala de uma doença complexa e que afeta tanto a vida dos pacientes a gente sabe que no fim das contas essa atenção esse atendimento muitas vezes não acontece só com eles mas também com os familiares que precisam de um apoio de um sustento principalmente naquele momento da notícia e aí eu queria ouvir da experiência de vocês Juliana, Marcelo Juliana pode começar para a gente como que as famílias reagem normalmente nesse primeiro momento esse primeiro impacto de receber uma notícia tão dura como essa olha a gente vivencia muita coisa no nosso dia a dia quando a gente recebe uma família assim que acabou de receber esse diagnóstico e às vezes essa suspeita ela já vem antes de chegar aqui no hospital então quando o paciente é encaminhado para a gente a família já vem com essa com essa ideia na cabeça de que estou indo tratar de um câncer então a maioria delas já tem essa suspeita e quando vem para cá a gente faz a primeira abordagem termina de atender faz o diagnóstico para aí a gente tomar desenhar o plano de tratamento não é fácil na maioria das vezes porque em geral é isso são são planos de vida que que acabam né momentaneamente pelo menos sendo interrompidos são medos do desconhecido né e medo daquilo que todo mundo sabe que que pode ser bem difícil né o câncer a palavra câncer já é também uma coisa que que assusta que gera essas aflições na grande maioria das pessoas acho que é difícil você receber um diagnóstico assim ou pelo menos a suspeita disso e não ficar apreensivo né então eu acho que nesse momento em que a gente recebe essas famílias já é um momento em que isso precisa ser muito bem acolhido muito bem abordado e e a forma como essa família vai lidar com isso desde o começo até ao longo do tratamento e mesmo depois influencia muito é no como essa criança vai reagir como essa criança vai suportar esse tratamento e e e todo o contexto em volta disso né a criança é a criança a família e tudo que envolve isso né então eu acho que é principalmente isso a gente poder acolher da melhor forma quando eles chegam é Marcelo é ver da da mesma forma também é preciso ter essa atenção especial com as famílias aliás diante justamente dessas situações a gente vê centenas né de iniciativas pelo Brasil surgindo justamente de dar apoio a esses pacientes e a essas famílias né o próprio GAC surge assim né como um grupo de prestar apoio para aquelas crianças que estavam em tratamento de câncer mas as famílias também precisam ter essa atenção especial não há dúvida a família fica doente junto com a criança né diferente do adulto muitas vezes de um idoso e tal a criança envolve uma série de outras relações dentro da família e de de ruptura de uma série de de sentimentos lá dentro né então a família sempre está doente junto né e sem ter um bom apoio não só para a criança mas para a família como um todo essa criança não é que ela não vai ser bem tratada mas ela não vai ser tratada de forma integral e isso também muda conforme a faixa etária porque a forma que a criança ou melhor que a família recebe a notícia ela também vai ter essas dificuldades vamos botar assim eu estou sendo bem simplista porque a palavra não está nem boa mas vai tendo essas angústias e tudo conforme essa faixa etária por exemplo um adolescente ele vai se comportar completamente diferente no jeito dele lidar com a com a doença com os amigos e com os próprios pais diferente da criança e os pais também vão ter uma um jeito de lidar com a doença e com o próprio a própria equipe de de atenção à saúde de forma diferente se a criança tem 5 anos ou se é um adolescente de 17 anos então tudo isso tem que ser muito bem avaliado muito bem compreendido porque cada família é uma independente da doença independente da faixa etária cada família vai reagir de uma forma então por isso que é uma coisa que a Juliana falou lá no primeiro bloco que é extremamente importante que uma criança e um adolescente sejam tratados numa unidade específica de tratamento de criança e adolescente com câncer aliás Marcelo você falou dessa questão de como as famílias costumam lidar de forma diferente de acordo também com a idade da criança e aí isso me trouxe uma questão agora que eu também acho que é bacana a gente levar para quem está em casa que é justamente a forma como a família vai passar vai transmitir junto da equipe médica claro essa mensagem para a criança também imagino que isso vai variar claro de caso para caso e também da faixa etária mas queria que você trouxesse então alguns exemplos uma forma de elucidar para a gente principalmente para quem está em casa como a família deve procurar a melhor forma de passar esse diagnóstico para a criança de explicar para ela o que ela vai ter que enfrentar daquele momento em diante bom a primeira coisa é que assim não tem fórmula não existe não é possível ter uma fórmula para isso segundo esse diagnóstico essa conversa com o paciente ela deve ser em conjunto não necessariamente o médico com a família e tal mas a família deve conversar com o paciente com o filho mas sempre de forma muito transparente e honesta talvez seja a única fórmula que a gente pode trazer porque um paciente que se sente enganado seja pelo médico seja pela família nunca mais vai nunca mais sempre entre aspas mas vai ficar sempre muito difícil ele adquirir confiança naquilo que está acontecendo então se eu falo para uma eu como médico viro para uma um adolescente que tem a leucemia e falo que ele tem uma anemia profunda e depois ele descobre que não existe isso que na verdade é uma leucemia e o que que significa leucemia ele nunca mais vai acreditar naquilo que eu falo e quando eu falar para ele olha você está curado ele não acredita também ele fala esse médico está mentindo ele já mentiu antes então por isso que é extremamente importante que a conversa independente de como vai ser se vai ser num primeiro momento ou num segundo momento se é com a família ou se é só o médico ou só a família que seja sempre transparente e que o paciente tenha as suas dúvidas esclarecidas de forma clara para ele ele fez a pergunta a gente tem a obrigação de responder aquilo que ele perguntou é importante a gente acreditar e confiar nessa maturidade das crianças claro como você disse né Marcelo respeitando a faixa etária a capacidade de compreensão de cada uma mas também entender de que é possível a criança lidar melhor com esse processo entendendo da forma mais clara possível mais transparente possível o termo que você usou muito bem é possível ela enfrentar melhor essa doença a partir desse acesso a informação dela compreender tudo que está acontecendo à sua volta afinal amanhã dia 15 de fevereiro o mundo se volta para refletir o dia internacional de conscientização para o câncer infantil uma oportunidade de trazer alertas sobre essa doença e também de dar apoio e informação às famílias e aos pacientes esse é o objetivo o propósito do nosso programa e que espero que estejamos alcançando com a ajuda dos nossos entrevistados convidados Juliana e Marcelo Juliana agora queria que a gente falasse um pouquinho dando sequência no que a gente falava no bloco anterior no que diz respeito as informações para criança para o adolescente imagino que um primeiro impacto na vida desse jovem ou dessa criança é o medo de como a vida dele vai se transformar do que pode acontecer com aquilo que ela conhece como normal em relação a sua rotina aos estudos a gente sabe que existem até alguns mitos no que diz respeito a isso então eu queria sua ajuda nesse momento para a gente explicar para quem está em casa como que normalmente fica a vida de uma criança diagnosticada com câncer é possível ela manter algumas das atividades que ela já fazia normalmente atividades de nível social então é um momento bastante não vou dizer é delicado pode ser essa palavra né então assim se a gente for pensar por exemplo o tratamento de uma leucemia nessa fase da vida né em geral esse tratamento ele vai durar dois anos até três anos dependendo do caso né então é um momento em que a gente está fazendo quimioterapia o tratamento no começo mais intenso depois a gente espaça um pouquinho até ficar mais ou menos um tratamento semanal mais ou menos muito por cima para vocês entenderem mas em todos esses momentos a gente tem alguns detalhes dessa criança e desse atendimento que eles precisam ser respeitados para a segurança do paciente né então é um momento em que por exemplo a criança fica mais deprimida na sua imunidade então as defesas contra agentes né infecciosos por exemplo ficam menores então o paciente fica mais suscetível a isso existem as dores que podem acontecer durante o tratamento os desconfortos então os enjoos né as náuseas os desconfortos gástricos os os vômitos então que são coisas que incomodam bastante também então a gente precisa entender que é um momento delicado que vai restringir um pouco né essa liberdade que se tinha antes então por exemplo evitar locais com aglomeração de pessoas evitar por exemplo você ficar perto de pessoas que estejam com sintomas infecciosos respiratórios gripes por exemplo né porque essa criança está mais suscetível a isso essas dores por exemplo que o tratamento e o próprio câncer pode trazer com elas também às vezes gera uma certa restrição então isso também precisa ser cuidado de uma forma diferente então não podemos dizer que não é um momento de maior restrição porque a gente não estaria falando a verdade aqui né mas eu acho e é o que a gente vê aqui na maioria dos casos em que a gente precisa entender isso como uma fase uma fase necessária né pra gente atingir esse outro momento que é o que a gente espera de ser a cura né hoje a gente tem esse mais ou menos pensando no global do tratamento do câncer infantil a gente tem aí em torno de 65% de cura quando a gente pega o global mas a gente sabe que hoje 80% dos casos eles são curáveis né então é uma fase que a gente precisa passar e que pra poder chegar lá né é legal isso né Juliana a gente trazer essa mentalidade principalmente pro próprio paciente né Marcelo a gente falava agora pouco sobre como transmitir essa informação principalmente quando a gente fala daqueles que já são um pouco mais velhos né acostumados com aquela rotina de escola de ir no shopping passear com os amigos e de repente precisam por um tempo se privar de algumas dessas atividades mas é preciso convencê-los né contagiá-los com essa com essa ideia de que aquilo é um período apenas por um bem maior né claro que é salvar aquela vida é e assim é que a gente tende a conversar com os pacientes e deixar claro pra eles que a doença veio e o tratamento é feito pra eles ficarem curados então um dia vai acabar então ele é um passageiro ele é como a Juliana falou ele vai acabar é uma fase tá e que a gente deve buscar sempre manter o estilo de vida dele o mais próximo daquilo que ele considerava como normal é óbvio que como a Juliana comentou que algumas particularidades tem que ser bem entendidas por ele voltamos pra aquela coisa da conversa da transparência e das explicações claras pro paciente pra ele entender quais são as repercussões seja do tratamento seja do dia a dia dele né mas sempre que possível ele pode voltar pra escola sim ele deve ele pode ir pra passear no shopping deve passear desde que a gente consiga fazer isso num momento adequado então isso é que muda muito na vida deles que é aparecer uma pessoa diferente não é mais de pai a mãe ou médico né dizendo pra ele o que ele pode e o que ele não pode e isso muitas vezes cria dificuldade seja com as famílias seja com os adolescentes principalmente por isso que é muito importante a forma como você se relaciona com essas famílias com esse paciente pra que eles entendam que você não tá ali pra criar dificuldade sim pra que ele consiga vencer esse caminho extremamente desagradável como a gente viu no depoimento das duas famílias no bloco passado dizendo que o quão difícil é uma série de coisas mas o menino Gustavo mostrou que ele tava no acampamento quer dizer é possível sim conviver com o tratamento e ter uma vida também vamos botar aí entre aspas normal Marcelo e já que a gente tá abordando essa questão do tratamento também a Juliana citou pra gente ali um pouquinho da estatística de qual que é normalmente a porcentagem de casos que alcançam a cura onde é possível alcançar a cura também é de alguma forma um ponto positivo pra saúde da criança de uma pessoa mais nova esse momento de enfrentamento de um câncer normalmente a resposta do organismo da criança tende a ser melhor do que de um adulto ou de um idoso nesse tipo de tratamento são doenças diferentes né a Juliana também comentou isso no início a doença da criança é outra o câncer da criança é outra coisa não é do adulto e não é porque ela tem só nome diferente por exemplo o tipo de leucemia que mais frequentemente acomete uma criança é extremamente raro no adulto e vice-versa tá então isso é muito importante que a gente entenda então por quê porque também o tratamento será diferente é claro que quando eu falo de leucemia os linfomas também os linfomas vão ser diferentes da criança e do adulto tá e a forma como você vai tratar vai ser diferente e também a criança tem menos usando um termo que ficou muito conhecido na epidemia aí do covid as comorbidades quer dizer criança geralmente não tem outras coisas não tem hipertensão não tem diabetes não tem sei lá qualquer outra patologia que muitos adultos tem juntos e isso vai dificultar o tratamento deles já na criança não tem esses problemas né então a forma de tratar a criança é por uma série de coisas desde a doença até da condição clínica da criança muito diferente na verdade não tem nada a ver com aquilo que a gente usa para o adulto agora para a gente começar a trazer umas considerações finais Marcelo Juliana queria que a Juliana começasse falando para a gente a gente abordou aqui no programa principalmente lá no primeiro bloco a questão do diagnóstico precoce né dessa necessidade de se identificar o mais rápido possível aquela doença agora quando a gente fala de câncer não só do câncer infantil mas daqueles hábitos que podem desencadear num câncer ao longo da vida dá para a gente falar Juliana em prevenção já na infância de hábitos que ajudem a gente a prevenir câncer se não na infância em outras fases da vida então o câncer na infância ele não tem a mesma relação de causa e consequência que a gente vê no câncer do adulto né então a gente fala por exemplo no adulto que fumou tem um risco maior por exemplo do câncer de pulmão e assim né um exemplo a criança a melhor forma que a gente tem de fazer prevenção na verdade é o diagnóstico precoce então a gente está falando aí do que a gente chama de prevenção secundária né então quanto mais precoce o diagnóstico mais alta é a minha chance de cura e assim por diante existem algumas síndromes de predisposição ao câncer então que fazem com que as crianças já tenham um risco aumentado para isso acontecer ao longo de suas vidas e também a gente sabe dos riscos associados por exemplo a exposições ambientais então radiação em excesso agrotóxicos mesmo o tabaco combustíveis por exemplo né mas a gente não tem como dizer muitas vezes olha nesta criança que eu estou tratando qual foi o motivo desse câncer aparecer então na maioria dos casos a gente não tem essa relação de causa e consequência então é por isso que a gente tem tanta essa põe tanto essa importância do diagnóstico precoce porque é assim que a gente vai conseguir salvar as crianças mesmo então é importante que sempre haja esse alerta na cabeça de quem está atendendo essa criança de que pode ser câncer então isso é o essencial isso é o fundamental e principalmente nesses casos onde há o diagnóstico precoce doutor Marcelo a gente ouviu quando a gente conversou com as famílias principalmente com as crianças com a Carol e com o Gustavo uma mensagem muito bacana já deles tão novos mas já tendo essa ideia depois de tudo pelo que passaram de que o câncer o diagnóstico do câncer não é não pode ser encarado como uma sentença de morte acho que essa é a mensagem talvez além de toda a orientação que a gente deixa para quem está em casa a mensagem mais importante principalmente para aquelas famílias que estão passando por esse momento difícil de lidar com a doença exatamente é extremamente importante que eles entendam as famílias entendam que como disse a Carol a Carol desculpe como disse a Juliana nós não sabemos por que uma criança tem câncer mas a gente entende como a coisa está acontecendo e por isso que a gente sabe tratar e consegue tratar e o tratamento é feito para que aquela criança fique curada a gente não sabe ninguém tem bola de cristal para dizer que essa criança vai ficar curada mas ela tem uma chance boa de ficar curada falando em geral de ficar curada agora é importantíssimo que os pediatras entendam que um dos fatores de prognóstico de uma criança com câncer quer dizer que aumentam as chances de cura é se ela é tratada num centro de referência crianças não tratadas em centro de referência costumam ter pior prognóstico mesmo com as mesmas condições de tratamento então isso é muito importante lembrar porque o tratamento não se resume a quimioterapia se resume a todo um contexto de suporte de apoio que vai desde o remédio que o médico prescreve até o suporte muitas vezes espiritual que essa criança vai receber também num contexto geral do tratamento então isso é que é o mais importante para que todos entendam que o prognóstico ou seja a chance de cura de uma criança ela é muito mais ampla do que apenas dar quimioterapia é que a gente consiga levar esse tipo de orientação e tocar as pessoas que nos assistem né Juliana e Marcelo para que tenha então essa consciência da necessidade de um diagnóstico precoce então mais uma vez que você possa rever prestar atenção nesses sinais citados aqui pela Juliana pelo Marcelo que são médicos especialistas nesse tipo de atendimento que você possa estar atento a sinais que podem parecer corriqueiros para diagnosticar o mais rápido possível e principalmente que você possa ter essa dose de otimismo essa dose de fé de que essa criança será curada de que vocês vão conseguir passar bem por esse tratamento e claro como a gente citou aqui no programa também muito disso passa por um bom acompanhamento pelas várias instituições de apoio e como o Marcelo disse instituições especializadas em atender crianças com câncer que sabe trabalhar da forma mais lúdica quando necessária com os menores e da forma mais clara possível com esses jovens com essas crianças para que eles consigam compreender essa doença e passar por ela então rumo à sua cura que a gente possa levar essa informação para você e que você esteja atento aí também com as crianças à sua volta assim a gente encerra o Aparecida debate de hoje quero agradecer imensamente aqui a participação dos nossos convidados o Marcelo Milone Silva médico oncologista e paliativista atualmente ele é diretor técnico do hospital GAC Vale Marcelo seja sempre bem-vindo aqui ao nosso espaço na TV Aparecida e agradeço também a Juliana Lanza Neves ela é oncopediatra no hospital de Amor de Barretos referência no atendimento oncológico na América Latina Juliana até uma próxima viu muito obrigado mesmo pela sua participação com a gente e se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e seus amigos é só acessar o canal da TV Aparecida no Youtube nesse link que está aparecendo aqui na tela e não se esqueça viu quando fizer comentários nas nossas publicações ou nas suas redes sociais utilize a hashtag Aparecida Debate para que a gente possa acompanhar o que você está achando o que você está sugerindo para o nosso programa combinado? Por fim agradeço imensamente de forma especial a você que nos prestigiou com a sua audiência até agora obrigado viu pela companhia mais uma vez uma ótima noite para você a gente se vê na próxima tchau 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 tchau